Eu falo faz tempo, gente, eu falo faz tempo. Eu vou falar da pessoa, vou falar do jogador. O Gabigol, pra mim, se eu fosse montar o Flamengo todos os tempos, eu ia ser travante, gente. Pra mim, ele superou o Nunes. O torcedor do Flamengo tem um amor pelo Adriano, porque o Adriano nasceu lá, tem uma história legal. O cara ganhou duas libertadoras. Mas o que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo, é sacanagem, é brincadeira o que ele fez. Agora, o torcedor do Flamengo não quer, a grande maioria não quer que ele saia. Se for pro Palmeiras, eles vão ficar pedi-rago, porque o Palmeiras e o Flamengo hoje são os dois melhores times do Brasil. Isso criou uma rivalidade muito grande. E a informação que eu tenho, que eu já dei aqui, que eu repito, a informação que eu tenho, o Abel Ferreira morre de amores pelo Gabigol, pediu o Gabigol, o Gabigol acertou com o Palmeiras, o Gabigol está chateado com a direção do Flamengo, que acha que poderiam, de repente, ter interferido, em relação ao Tite, para poder escalar mais, e a direção do Flamengo não faz isso. Quem tem autonomia para escalar o Flamengo é o Tite. O Gabigol está chateado, sim. Está todo mundo com o mundo. Mas esse aí já é uma cobrança que já não é correto. Acha que deveria, de repente, conversar com o Tite e tal. Então, ele tem sim, nesse exato momento, o Gabigol tem sim uma mágoa agora atual. Ele falou já sobre isso, já deixou claro. E o Flamengo também já deixou claro que não tem interesse em fazer um contrato mais longo com ele. Ninguém está mentindo nessa parada. Mas não quis, nem por dinheiro, liberar o Gabigol. O Gabigol teria ido para o Palmeiras agora. Sim, mas o Flamengo está sim. Eu acho que o Flamengo está agindo de forma correta. O Flamengo fala assim, paga, mesmo que não vai jogar. Mas o que a direção quer? É um ano de eleição. Não vamos esquecer que em dezembro tem eleição no Flamengo. E o candidato da situação do Flamengo, mano no céu, hein? É aí que a coisa pode desandar no Flamengo, hein? Quem é o Danchi? É. É um cara que já fez tweets fake. Que é advogado. Também já me atacou em Twitter. Ele gosta de fazer média com torcida. Eu vou dizer um negócio para você. Eu não queria falar, mas vou. É o jogador mais arrogante que eu conheci na vida. É o Gabigol. Eu nunca, eu nunca tinha conhecido um jogador tão arrogante quanto o Gabigol. E ele não era. Eu conheci o Gabigol, gente finíssima. Entrevistei ele no Santos. Quando ele chegou no Flamengo, entrevistei. Quando eu fui entrevistar o Gabigol no dia que eu estava fazendo a final da Libertadores, foi o único jogador do Flamengo que não quis dar entrevista. Eu falei, pô, Gabigol, não é para mim, cara. Você está falando para o Brasil, para a torcida do Flamengo. Arrogante, cara. Arrogante.